Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar na foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou da Júdia Obra agora E o que é que eu? Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pra o céu Hoje eu vou sair Vou atrás de uns que amo De graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Deixar meu corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando O que é que eu vou sair Que esqueci de graça o padrão Ela terminou comigo falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar afora Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu, já que cê não quis Então sou da ajuda de obra agora Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pra o céu Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo De graça ou pagando Não é só o seu corpo que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo zoando De graça ou pagando De graça ou pagando Oh 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 Tamo junto Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma